Música Líder nacional Maria Alcateri considera desenvolvimento ideal batimor-leste preciso em vez de uma casa e setor produtivo zero. Ligado ao desenvolvimento nebedia com o sustentável batimor-leste, jornalista GEMENI, com sua opinião, líder nacional Maria Alcateri, no atual secretário-geral Fretling, quando o assunto refere, não é, tuir mar e timor-leste precisa em vez de uma casa e o setor produtivo zero. Ligado ao setor agrícola, não é, a bela dependência do produto importado zero. Primeiro, isso tem que aproveitar de dia que isso não é raios, não é buco. Para isso, para sair da dificuldade, não é, não é, isso quando sai todos, não é, não é, não é. E, é, 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 tudo certeza que lá falta. Móra tá lá falta. O que acontece é que a agricultura é produtiva, tem que ir a políticas nacionais. A política nacional vai ser, então, para que a gente importe a sua força e o seu livro. O que é que a gente faz? O medicamento e o hospital no centro-saudicina, no uso, atua atenção para a questão. Agora, 300 dias na zona, quase, 30 dias, 10 meses, são 300 dias. O hospital, que é o Guido Volanares, devemos ler. Então, sair da sala, há falta de competência, ler a competência, ler a cabide, e ler a visão do desenvolvimento. Antes de nós, portavoz com o Equipe Integrada do Saúde e o Ministério do Saúde reconhecer tínhamos o número mate aas liu comparado tínhamos antes, também estou com a maior facilidade de Saúde e a menos. Equipe Cobertura, XMN.